Foi pra casa. Aí depois de 21 dias... Não, 21 dias não. Mais ou menos uns 15, 17 dias. A chamada chegou. Eles ligaram. Isso, a policial me ligou. Aí ela falou que queria colher mais informações e que era pra gente voltar na delegacia na quinta-feira. Nós três, no caso. E aí eu até perguntei a ela, né? Falei, mas só eu e o Enzo que tava. A Yara precisa de comparecer. Ela falou, a Yara só chegou na hora do depoimento. Quando ele me ligou, eu fui, né? Ele falou, encontrei a mulher, não entendi nada. Eu só fui pra delegacia. E aí ele falou com a policial. Ela falou, olha, minha esposa não estava. Só eu e meu filho. Minha esposa só chegou no depoimento. Aí ela falou, não, os três. Aí eu falei, ih, Gleidson. Agora vai levar nós três. Olha só, recebeu uma visguinha, essa mulher pra quê? Porque eu já fiquei zói puro, né? Ô, Yara, esses vídeos que... Agora é a hora de colocar os vídeos que você me mandou? Sim. Você lembra a ordem que você me mandou ou não? Não. Eu tenho, peraí, eu tenho um, dois. Eu tenho visitando. Ah, não. Primeiro, Enzo ganhando o iPhone. Então, ó, todo mundo quietinho agora. Porque eu vou colocar aqui... Vou colocar em cima da gente aqui. Você vai ver o outro lado? Sim. Tá de ordem. O que é que é? Peraí, calma. Esse não. Esse não é o iPhone que você comprou ruim. Esse é outro. Não. Então, peraí. Não, esse aí é o primeiro presente. Não, então, peraí. Enzo visitando... Visitando o departamento. Vamos, né, esse? Não. O primeiro é aquele. O primeiro é o que você mostrou mesmo. A polícia ligou pra vocês. Vocês chegaram lá e falaram... Aconteceu o quê? Ele falou que queria colher mais informações. Você chegou lá. E aí? Isso. Aí ele subiu com a gente pra mesma sala que a gente deu o depoimento. E ele tava... O detetive tava muito sério. Ele veio... Ele entrou na sala com uma pasta na mão. E sentou. A gente sentado, nós três. Aí ele sentou e perguntou... Fez uma pergunta pro Enzo em inglês. Como é que ele te perguntou, filho? Você esqueceu de algo aqui? Aí eu... Só que ele perguntou se eu esqueci algo lá dentro. Falei, não. Olhei assim, a gente tava pra minha mãe. Mãe, eu esqueci... Não, ele nem me perguntou. Ele olhou assustado. Tipo assim... Aí eu olhei pro Gledis e falei, nossa, o que é que esse homem tá perguntando pro Enzo? Ele tá assustado. E agora é esse vídeo? É. Aí ele pediu pra Enzo pegar alguma coisa atrás do quadro. E eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem. Peraí. Vai lá, eu vou agradecer a ele. Então, ali era o aniversário do Enzo ou não? Era alguns dias antes. E aí ele... Pra vocês que não entenderam, o Enzo falou, você tem certeza que deu o telefone pra ele? Você tem certeza? Ele falou, claro que eu tenho. Aí a Yara falou assim, vai lá... Ah, vocês ouviram em português. Desculpa. Vai lá e agradece, que foi bonitinho isso que você falou, que eu achei maravilhoso. Bom, aí depois vamos pra qual vídeo? Pro número dois. Não. É, aí a gente achou que era só o celular de presente, porque ele falou que não podia mexer no dinheiro, que era um dinheiro de investigação. Uhum. É, que não poderia devolver o dinheiro pra gente agora, né? Uhum. Que a gente tinha perdido. Então eu achei que tinha dado... Fiquei surpresa, a gente não acreditou. Mas ele falou, aí ele fala assim, ele falou com o Enzo, desculpa por não ser o 14, porque ele deu o 15 pro Enzo. Olha só! É! E aí ele... Aí a gente achou que... Aí eu comecei a filmar depois, porque aí eu percebi que era uma surpresa, eu perguntei, posso filmar? Aí dá bem que eu pensei. Aí a mulher falou, pode? Então eu vou colocar o Enzo presente 1 ou o Enzo visitando o departamento? Qual que você prefere? É o vídeo... Você escreveu? Não, acho que foi a bolsa. É os policiais chegando. Então deve ser o primeiro, deixa eu ver se é esse. Eu sou o Enzo, eu sou a escola e eu estou fazendo bem. Você está? Sim. Como são as suas graças? Eles estão bem. Por que você lê essa carta? Ok. Porque muita gente está fazendo essa carta aqui. Nossa, isso é uma coisa de sorte. Isso é um monte de sorte. Isso é um monte de sorte. É muito tipo de sorte. A gente, isso é um monte de sorte. Como estão as pessoas do local da Preflexe? Aqui tem um monte de sorte. Seja Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Dear Hanzo Happy birthday To you Oh He's so cool You gotta go on the candles first Oh Wow Keep going Keep growing There's 11 of them there So Hey Hey That was Happy birthday I'm gonna dance But I have something wrong There's a couple There's a couple There's a couple For you Thank you Come on 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 Happy birthday Happy birthday Happy birthday You got some boy Oh You got some boy Yeah Get in there Come on Yes Yes You got some boy What else3 You got some boy They met us Let's see Hey Yeah Uau! Parece que tem mais, deixa eu colocar tudo aqui. Esse foi o... Agora é o tu. E aí depois eu quero conversar com você, Enzo. Depois... Vem, vem, vem! Uau! É verdade. Oh! Tem algumas cartas de donácio que eu espero que você tenha tomado sua mãe e pai. Não, não. Esses são muito. Eu sei que eles são muito. Filho, fala alguma coisa pra eles, agradece. Isso é muito para mim. Eu não sei se eu recebi tanto. Pelo menos não aqui nos EUA, mas no Brasil eu recebi algo próximo a tanto, mas não tanto. Isso é muito. Fala pra eles que a nossa família não tem palavras para agradecer. Meu pai e minha mãe não tem palavras para agradecer a todos vocês. Obrigada. A gente tem mais um aqui. Não, peraí, deixa eu ver. Tem outro de você visitando o departamento. Isso é outra coisa ou não? É, outra coisa. Me fala. Cara, tu ganhou muita coisa. Me fala tudo. Cara, eu vi uns gift cards caros ali, de bastante dinheiro. Me conta, o que que você ganhou isso? É, eu vou pegar aqui o... Não, só fala. Só fala. Eu ganhei 750 dólares de gift card. Eu ganhei um iPhone 15 Pro. Eu ganhei um controle extra do Playstation que eu ganhei, um Playstation 5. Eu também ganhei um outro de realidade virtual da Playstation. E um headset. E um headset. Uau. E um headset. E uma caixa de livros que chegou aqui no endereço também. E também tinha um gift card de livros. É. Você acha que você vai virar polícia agora? Não. Poxa vida. Que legal. Peraí, antes de a gente terminar. Calma aí. O que que você pensou? Eu achei muito bonito. Deixa eu até falar. O que me fez entrar em contato com vocês não foi só ganhar porque... Né? Isso daí não foi da parte de vocês. Mas foi. Você fala o ex. Vai, agradece. Depois o Gerson falou. Filho, vai lá e fala que a gente não tem palavras para agradecer. Né? Porque... É muito bacana. Porque hoje em dia no mundo que a gente vive, infelizmente, o gesto como o de vocês, que seria o normal, tá ficando cada vez raro. É. As crianças hoje em dia já acham que merecem tudo. Os pais também aí com os filhos. e por isso que o mundo tá de ponta cabeça. É verdade. O que a gente tá vendo. Então, isso aqui foi bem legal. Oi, Isa. E aí? O que vocês três pensaram na hora? Na hora não. Depois, dirigindo pra casa. Tipo, aconteceu isso mesmo? É um filme? É um filme? Minha mente tava milta. Parecia que eu tava processando infinitas coisas ao mesmo tempo. Eu tava... Ai, ao mesmo tempo eu tava feliz. Não sei, não dá pra explicar. É difícil. Você ganhou de gift card mais do que teus pais gastaram no telefone. Ainda ganhou o telefone muito melhor do que se aquele fosse de verdade. Exatamente. E novo, né? Zero. Zero. Mais o videogame, mais o VR, o óculos de realidade virtual. E o Enzo, ele falou com a gente, acho que com os policiais também. Ele falou, o jeito que vocês se importaram e lembraram... Ele falou, os presentes são legais. Ok, mas o jeito que vocês se importaram e lembraram do meu aniversário... Porque quando a gente viu o bolo, a gente já ficou muito feliz. Uhum. Porque é o primeiro ano, o primeiro aniversário que ele ia passar aqui longe da família, dos amigos. A gente já tava meio assim, ele tava meio triste. Não tem tantos amigos ainda na escola, que é muito corrido. E aí ele falou, o jeito, mãe, que eles se importaram com o meu aniversário. Prepararam. Eles fizeram realmente uma surpresa mesmo. Tava tudo super escondido. Eles fizeram uma cena até a gente ver o que tinha de fato, né? Que era uma surpresa pra ele. A televisão local gravou? Apareceu na televisão local isso ou ainda não? Passou numa Record que transmite aqui. Eles pediram até autorização pra usar as imagens. Uma moça filmou lá, mas eles postaram só no Instagram mesmo deles. Entendi. Mas com certeza vai passar na televisão americana, se não já passou e você não tá sabendo. Vai passar na Record aqui. Não, mas americana, na deles. É, por causa que isso é muito bacana que os policiais fizeram, né? E isso é bom porque, infelizmente, mais uma vez, infelizmente, a população acaba vendendo os policiais, principalmente os esquerdistas. Eles, desculpa falar que é realidade. Tanto é que eles querem... Esse governo tirou muito dinheiro dos policiais daqui dos Estados Unidos, que chama Defend the Police, que é tipo, tira o dinheiro da polícia. Nós não precisamos da polícia. Por isso que a Califórnia está um inferno, uma desgraça que está hoje. Foi exatamente por dar palavras a vagabundo e tirar poder da polícia. E isso mostra que o legal da polícia é querendo se envolver com a comunidade. Isso é muito bonito. Me fala uma coisa. Qual que é o... Esse daqui. Deixa eu colocar esse daqui. Esse exo visitando o departamento. É bem curtinho. São três. Tem esse primeiro aqui. Esse daqui. Esse daqui é onde toda a magia acontece. Então, qualquer hora que alguém está ligando, porque eles se amam, ou precisam de ajuda. Lembra quando seu pai ligou a polícia na noite? Sim. Vamos. A gente está trabalhando, vai passar a lista. E faz o que é para fazer. O que aconteceu, o que é o que aconteceu, o que é o que é passar para passar, do chifreinho, aliado. I'm here and tell everyone at the same time. Yep. Oh, tell everyone at the same time. That's it, you're hired. That's exactly right. Eu acho que é como o boss. Você nunca trabalha no mid-night? Sim, eu não sei. Eu tenho que ser motivado. Eu acho que você está bastante motivado. Eu estou motivada para fazer o mundo melhor. Isso é bom. Nós precisamos mais pessoas como você. Olha aí, esse cara já quer te contratar. Falou que precisa de mais pessoas como você. Vamos ver, ele tem isso aí. É o... Espera aí. Ah, não. Esse eu não mostrei ainda, né? Foram todos os vídeos. Eles foram mostrar o departamento. Eles mostraram a parte do dispatch. Onde os policiais... Quando você liga, aonde que atende? No 911. Também tinha a parte de onde eles prendem os criminosos. Ele andou a delegacia toda. Entendi. Que legal. E aí... E aí... E aí... E aí...